Boa tarde, galera linda! Aqui em Manaus vai dar 5 da tarde, né? Eu vou dar uma dica que eu já dei várias vezes, mas muita gente esquece, né? Nunca deixo faltar bicarbonato em casa, gente, que eu sou praticante do jejum, principalmente do jejum prolongado, né? Graças a Deus eu não tenho mais aquele hálito que fica ruim como ficava antes, né? Hoje melhorou muito, graças a Deus, porque meu corpo tá praticamente limpo, todas as vezes fica limpo. Gente, mas eu uso até hoje, ó, na minha língua bicarbonato, tá? Eu passo essa escovinha aqui, meladinha, na minha língua e nos meus dentes, na minha boca. Alivia muito, tá? Aquela vontade, aquela coisa ruim que a gente fica, né? Na boca, tá, gente? Por causa do jejum, né? Uma dica aí pra vocês aí, pra quem quer, né? Ficar com aquela boquinha cheirosinha, gostosinha, até. Graças a Deus meu marido não reclama, né? Eu não tenho nenhum fedor na boca, graças a Deus. Então, gente, isso é mais ruim por causa do organismo, né? Meu organismo é limpo, graças a Deus. Então, bora lá, mulherada. Dica aí de milhões.